Enfim, faz parte da nossa vida, enfim, venho me emocionando desde o primeiro dia da Band, quando eu participei com o Datena, porque o Datena fez parte da minha vida, me ajudou muito, eu não tenho... a gente tem que ser grato e sempre lembrar das pessoas que nos ajudaram na vida, e o Datena me ajudou muito no começo da minha carreira, por isso eu me emocionei. Se eu me emocionei até na época, agora vou falar uma coisa, eu me emocionei com a grávida de Taubaté, porque assim, ela enganou todo mundo, ela enganou, para, para o programa agora, agora eu vou fazer um desabafo, agora eu vou fazer um desabafo, a internet tem que ver isso, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, não, eu vou fazer um desabafo, peraí, vamos lá, vamos lá, desabafo do Edu, desabafo do Edu, vai. Essa história lá que aconteceu, para mim não tem problema, o pessoal zoa comigo muito, mas eu não vou perder minha essência por conta disso, mas que ela enganou todo mundo, e não foi só, na época eu estava trabalhando na Record, enganou todo mundo, não foi eu, ela apareceu lá, caiu de balão e chegou no programa, não, foi todo mundo, só que ela foi praticamente em todas as emissoras de televisão, só que eu chorei, por que eu chorei? Porque ela falou com o marido que não tinha o alimento, eu falei, não, deixa comigo, eu vou te dar o alimento, imagina, eu falei lá de quantos eram? Oito, 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 sei, eu acho que era quatro, oito, não lembro agora? Parecia que era trinta, do jeito que estava, mas assim, eu falei, meu, pelo amor de Deus, eu tenho uma, eu sei a dureza que é, todo dia trabalhando e tal, enganou todo mundo, mas é só o Edu que aparece lá chorando e tal, então eu não vou perder minha essência por conta disso, mas também eu não me preocupo, deixa a palavra, já foi. Mas desabafou agora, Edu? Quem quiser, quem quiser só pode continuar zando, que pra mim, ó, e eu não vou perder minha essência por conta disso. Agora, é nossa função aqui na Band, nesse momento que a gente está fazendo, não pelo que eu passei por tudo isso, e assim, eu tenho que falar isso, e assim, o André, nosso comandante na Band, junto com o Johnny, com toda a diretoria, e o André virou pra mim e falou assim, Edu, primeiro, não se preocupe com a história da sua mão, porque você faz tanta coisa boa pra tantas pessoas, então assim, você vai poder fazer, então, a mão, tudo isso vai voltar, e a essência de tudo isso é muito importante, eu estou muito feliz de estar aqui na Band, e assim, falei mesmo, o primeiro dia na Band foi o primeiro dia mais feliz da minha vida, porque eu estou realizando um sonho, e a gente está tentando fazer o bem, a gente vai mostrar que a gente vai conseguir, com diversas pessoas, esse menino está me ajudando muito a ir e revisitar os lugares que a gente foi, e de alguma forma a gente fez alguma coisa, porque a gente pode se envergonhar por alguma coisa, ou falar assim, ah, vamos mostrar não sei o que, vão, estão lá, defendendo, fazendo, mas também tem muita gente que não faz nada. Aí, então, em vez de me calar, ou, enfim, não me emocionar, eu prefiro me emocionar, e tentar de alguma forma fazer o bem, e aqui na Band a gente pode fazer isso, porque a gente vai sim trazer essas pessoas que perderam o emprego, pra mim eu não estou preocupado, se tem 35 estrelas, Michelin, se é considerado, não, pra mim é importante a gente se recompor, ela vai servir de exemplo pra muitas pessoas, se você está triste aí no seu estado, se espelhe nessas histórias, o Rolando Massim, ele falou, ele morou na rua, e ele conseguiu se refazer, ela é a mesma coisa, uma história linda de vida, batalhando, 15 anos, perdeu do nada, do nada, do nada, perdi nome, tudo, 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 a pandemia, a pandemia marcou muito, essa geração vai crescer de uma forma diferente, a gente se preocupa com o nosso filho, a Maria mesmo virou pra mim e falou, na primeira semana da pandemia, ela virou pra mim e falou assim, papai, a gente vendo a TV, vendo as informações, vendo tudo, ela virou pra mim e falou assim, pai, eu já sei tudo sobre o coronavírus, mas eu não quero mais ver esse tipo de notícia assim, porque eu já sei, eu já sei que é perigoso, eu já sei que eu tenho que usar isso, eu já sei que eu tenho que usar o álcool gel, eu já sei que eu tenho que deixar meu sapato pra fora, eu não quero mais ver, porque tá contaminando a minha cabeça. Se uma criança de 11 anos fala que alguma coisa que você tá sendo influenciada toda hora, todo dia, massivamente, imagina pras pessoas que perderam tudo que perderam, como a Léa, como vários e vários, como o Rolando Massinha que teve aqui ontem, enfim, então, a gente tem essa função na TV, sim, a Band vai fazer isso, eu faço questão de fazer isso, se alguém quiser criticar, falar com alguém, que critique, mas critique, mas faça alguma coisa também, se esforce, você faça alguma coisa pelo outro, ao invés de ficar apontando, ah, errou tal, 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 ah, faça, faça, aí quem sabe você vai ser mais feliz ajudando também.